Zé Eduardo Cardoso pergunta para o Poit. Poit, uma pergunta que eu faço a você. As comissões parlamentares de inquérito, elas são muito importantes em certas questões. A seu ver, quais são as questões que devem ser já criações de CPIs? Porque eu digo isto, uma vez que nós sabemos que às vezes os governos têm uma estratégia de ocupar o espaço parlamentar com CPIs irrelevantes. E não fazia as relevantes. Por exemplo, eu visto recentemente que o governo do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa em que se começa a ocupar com CPIs mais inócuas para não se fazer outras. A seu ver, quando é necessária uma CPI? No caso do Estado de São Paulo, você não acha que o governo também trabalhou para não ter uma CPI que lhe incomodasse? Obrigado pela pergunta, doutor Zé Eduardo Cardoso. No caso do Estado de São Paulo, eu não sei necessariamente qual situação você está se referindo. Como eu estava lá no parlamento e avaliava o governo federal, isso infelizmente acontece. A hora que vem uma CPI que é meritória, que é o que o povo quer saber, os 210 milhões de brasileiros representados pelo parlamento quer saber, o governo às vezes coloca algumas outras na frente porque tem uma ordem, gente. Pode tramitar 5, tem uma ordem, a que vem depois, tem que esperar essa decidir. Então, isso acontece. Mas o que tem que ser investigado, na minha opinião? O que a maioria da população quer. A população quer saber o que aconteceu no 8 de janeiro. A população, por exemplo, quer saber, e o Arthur Lira já colocou, que vai fazer a CPI do MST se continuar esse monte de invasão e o governo dialogando com o invasor. A população quer saber, por exemplo, como é que funcionam os gastos públicos. Por que não corta gasto público e só aumenta o imposto? Esse tipo de assunto, eu acredito que é meritório.